Tá gostoso, hein minha filha? Esse biscoito invisível, tá? Hein, minha filha? Tá gostoso, minha filha? Tá gostoso esse invisível aí, minha filha, hein? Esse biscoito invisível tá gostoso, minha filha? Tá gostoso, minha filha? Tá fazendo até cara feia, filha, hein? De tão gostoso que tá? Não acabou? Acabou? Tá gostoso? Tá gostoso? Tá gostoso? Tá gostoso? Tá gostoso? Tá gostoso? Tá gostoso?